Isso aqui com o Fábio Lins, não, você não entendeu errado, não é o Léo Lins. Cara, quantas pessoas confundem você com o Léo Lins? Muitas, meu pai e minha mãe principalmente. É desesperador, desde que a gente casou, depois se separou, aí a gente não quis perder o nome, né? Sim. Tenho muita compaixão por ele. E... Eu não sei o que eles vão... Aí eu vi que você tem um vlog, o diário de um batom. É verdade. Da onde surgiu isso aí? Isso surgiu desde o que aconteceu, foi uma tragédia com a menina no Rio de Janeiro, do estupro coletivo, e tá tendo toda essa questão do não a cultura do estupro. E aí foi um micro protesto meu pra ir contra o machismo, na verdade, apoiar o feminismo. E tá virando uma pesquisa antropológica também, sair de batom na rua, assim, tá sendo muito louco. Eu sou hétero, entende? Eu não sou... Então as pessoas... É, a gente percebeu mesmo. Ai, pá. Você sai na rua de batom? Sai na rua de batom, isso. As reações são muito loucas. Tem gente que ri, né, muito, assim, da minha cara, então eu fico feliz, como comediante, que a pessoa tá rindo da minha cara. Mas tem uns caras que me olham feio, como se eu estivesse chutando um cachorro, entendeu? Como se eu estivesse jogando lixo na rua, assim, fazendo uma coisa muito escrota. E aí, aí que você vê o machismo rolando forte, assim, né? Sua intenção é provocar mesmo? Não, não, a minha intenção é descobrir o que acontece. Não tô querendo sair pra provocar ninguém. Mas entender também qual que é o limite da expressão e entender o quanto que a gente pode brincar no nosso dia a dia, né, cara? Entende? Porque a gente é muito quadrado. Alguém sai um pouco do padrão, todo mundo... O que tá acontecendo? O que você quer dizer com isso aí? Não quer dizer nada, só botei o batom, entendeu? Por isso a gente fez aqui, ó, uma bancada de maquiagem. Enquanto eu te entrevisto, a gente vai se maquiando. Eu acho ótimo. Vamos ver o que eu faço com isso aqui. Isso aqui abre pra baixo ou pra cima? Ah, isso aqui. Isso passa onde? No olho dá um batom isso aqui, mano. Você faz em mim, eu faço em você? Pode ser? Se liga. Já aprendi, né? Pegou as manhas já. Vem, dá esse benção. Tem um benção bom pra festa, assim? Não, não. Fica com o... Só fica quieto, mano. Vai. Porra. E a verdade é que depois de um tempo você começa a achar normal. E aí eu tô até curtindo, mano. Parece que você comeu uma coxa de frango. Fica meio, tipo, oleoso, assim, né? Essa parte aí acho que não tá, né? Seu nariz menstruou, brother. Tá escorrendo aqui. Tá vendo? Achei que ficou bom. Eu não vou botar de volta na minha boca, mas tá tranquilo. O que você achou do meu cabelo, cara? Você gosta do meu cabelo? Eu achei muito legal. Me lembrou aquela Blink 182, né? Sim. Eu queria fazer isso um dia, tipo, verde, eu acho. Verde? Eu acho que ele tem verde aqui. Tá, não. Eu queria fazer, tipo, com um profissional, assim. Eu sou profissional, cara. Tô fazendo há três meses aqui. Você acha que eu não sei do que eu tô fazendo? Entendi. Quem pinta cabelo com rolê de tinta? Só quem manja muito. Só quem manja muito. Quem já fez muito tag nos moros da sociedade. Sim. Vamos aproveitar esse momento, então. Isso. Passa aqui. Eu acho que pode fazer um topete aqui verde, ó. Entendi. Fica esse restinho de tinta, mas é pra proteger aqui. Ah, desculpa. Pegou, foi mal. Caralho. Ah, desculpa. Desculpa. Pegou, pegou. Posta, né, e minha cabeça tá sangrando. Mas maneiro, tudo pela TV. Você já se apresentou de batom? Já. Com climão, né? Não, eu expliquei o porquê, mas aí como o assunto é meio pesado, aí ficou o clima meio estranho. Como que um comediante fala de um assunto pesado, assim? Tipo, a galera não acha que você vai soltar uma piada a cada dois minutos do assunto? Então, mas eu faço a piada. Mas a questão é como falar sobre o assunto. Eu falo por que o homem não pode mostrar seu lado feminino, entendeu? Como a gente aqui. Eu faço uma teoria por que o homem deveria usar saia, por exemplo, faz muito mais sentido o homem usar saia. É muito mais confortável pra mijar, imagino. Homem tem saco. A ideia é botar a plateia do seu lado, né? Você fala uma ideia absurda, a plateia fala nada a ver e você vai falando, não, faz sentido sim, ó. Você convence os caras? Cara, tanto que eu já peguei três depois do show. Eu fiquei super convencendo. Quantos saem dando a bunda já? Olha. Vamos dar uma pausa aqui na entrevista, 75 minutos. Já volta. Vamos ali. Qual que é a melhor plateia pra você testar uma piada nova? Aqui, você vem me ouvindo. Como assim que é a melhor plateia? Não, tipo, aqui, você se apresentou pra universitários, pessoas jovens. Não tem muito essa percepção. Claro que tem shows e shows, né? Às vezes a plateia tá mais aberta, às vezes ela tá mais fechada. Mas, por exemplo, a piada nova, sempre é interessante você não colocar já de cara, né? Você faz uma velha que você sabe que funciona e aí você já testa se aquele público reagirou bem a essa piada, então vou colocar a nova. Porque a nova a gente nunca sabe se vai funcionar mesmo, né? O lance é o teste antes de testar, entendeu? O teste antes de testar. O teste do teste, você faz com o que esse teste do teste? Faço com família, faço com outros comediantes, faço com meus alunos de stand-up. Ah, você dá aula de stand-up? Eu dou, dou aula de stand-up. Eu falei, você, jovem comediante, mansebo, open mic da vida. Quer fazer curso de stand-up com o Fabio Lins? Estude comédia e improvisação também. Você pega a pessoa do zero ou não? O cara já tem que manjar um pouco, mais ou menos, disso. Tem gente que já faz stand-up e vem fazer aula. E tem gente que nunca fez na vida, nem subiu no palco. A gente vai estudar princípios de comédia, ferramentas de humor, estrutura de stand-up, persona, como se cortar no palco, produção, pré-produção de show. E, basicamente, aprender a se zoar, né? Antes de ser o stand-up bullying, primeiro fazer o que a gente tá fazendo. Auto-bullying. Essa merda que a gente tá fazendo é o primeiro passo. Obrigado, querido. De nada. Tô fudido, né? Quer pintar mais um pouquinho em cima ou não?